Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Herói em Foco, estrelando Esmeralda, Astróloga. Primeira habilidade, Escudo da Lua de Gelo. Esmeralda ganha escudo e um aumento na velocidade de movimento que decai rapidamente. Ao mesmo tempo, ela transforma gradualmente os escudos de inimigos em seu próprio. O escudo é limitado a 50% do HP máximo. Segunda habilidade, Dança da Poeira Estelar. Esmeralda agita a Poeira Estelar e a Lua de Gelo, causando dano físico e mágico aos inimigos próximos. Toda vez que ela causa dano a um herói, o tempo de recarga do Escudo da Lua de Gelo é reduzido e o alvo sofrerá lentidão. Ultimate – Queda da Lua Estelar Esmeralda concentra o poder do espaço astral nas suas duas armas, Poeira Estelar e Lua de Gelo. Quanto maior a concentração, maior o poder. Ao liberar a Ultimate, Esmeralda lançará a Poeira Estelar no local designado, causando dano físico. Após isso, ela pulará no local usando a Lua de Gelo para causar dano mágico e imobilizar os inimigos no alcance. Passiva – Caixão da Lua Estelar Esmeralda manipula a Poeira Estelar e a Lua de Gelo para atacar. Cada um dos seus ataques básicos e habilidades causam dano duas vezes. A Poeira Estelar causa dano físico e a Lua de Gelo causa dano mágico, o que a concede um escudo. O dano causado por Esmeralda ignora todos os efeitos de escudo e, ao mesmo tempo, transforma o próprio escudo em HP. Na fase de rotas, Esmeralda usa o escudo da Lua de Gelo para aumentar a sua velocidade. Ao se aproximar do inimigo, ela usa a Dança da Poeira Estelar para atacar. Então, usa sua Ultimate, Queda da Lua Estelar, para imobilizar o alvo. Após isso, ela pode causar dano com ataques básicos contínuos enquanto persegue o alvo. Nas lutas em equipe, Esmeralda usa sua Ultimate, Queda da Lua Estelar, e imediatamente usa a Dança da Poeira Estelar enquanto ativa o Escudo da Lua de Gelo para aumentar a própria velocidade de movimento e absorver o escudo do alvo. Ela pode usar ataques básicos repetidamente para derrotar o alvo. Isso é tudo desse episódio de Herói em Foco, estrelando Esmeralda, a astróloga. Até a próxima! Nos vemos na Terra do Amanhecer!